Dobre um pedaço de tecido, coloque o molde do cos que nós fizemos, alfinete e corte. Corte também a parte de cima. Desalfinete. Alfinete uma das laterais, tá legal? Uma só. E na outra lateral, nós vamos fazer o seguinte. Você vai medir o tamanho do seu cos, vai marcar a metade, tá legal? E da metade pra um dos lados, você vai marcar com um centímetro, mais ou menos, até o final. No lado de cá, você vai marcar só um pedacinho embaixo e um pedacinho em cima, ultrapassando ali o meio, tá vendo? Nós vamos costurar na linha vermelha, tá? Daqui pra cá e esse pedacinho. E no outro lado, a gente vai costurar tudo. Vamos para a máquina? Então, no primeiro lado, a gente vai costurar o lado todinho, né? Costurar tudo, tá vendo? Em cima da linha vermelha. E no lado de cá, a gente vai costurar só um pedacinho ali do começo, olha. Viu? Só um pedacinho. Pula aquele espaço e costura o resto. Deixando aquela aberturazinha, tá vendo? Aquele espacinho em linha aberta. Depois disso, esse é o resultado da sua abertura. Você vai dobrar o seu cós, colocar um alfinete e vai fazer isso nele todinho. Dobrando e colocando um alfinete. Dobrando e colocando um alfinete. Até dar a volta em todo o seu cós. Depois, nós vamos fazer as marcações nesse lado que tá a abertura, tá? Não é o outro lado não, é nesse aqui. Pra auxiliar nas marcações, eu vou te ensinar a fazer um gabarito com esse bloquinho. Então, a primeira coisa que você tem que decidir é como você vai organizar os seus elásticos. Por exemplo, você pode colocar dois elásticos finos e um médio. Pode colocar quatro elásticos finos, tá? Ou você pode usar um elástico largo. Você passa ele por dentro do cós, né? Dá a volta nele. Depois, você passa aquelas costuras com o cós esticado, tá? Estica ele enquanto for passar a costura. Porque ele vai comprimir o nosso tecido. Como essa forma é a mais conhecida, eu decidi ensinar outra. Que, na minha opinião, fica mais bonito. E não é difícil de se fazer. Nós vamos começar marcando a parte de dentro do cós, um centímetro, um centímetro e mais dois centímetros. Ou seja, nós marcamos um, dois e quatro, tá legal? Depois, eu vou dar um espaço e marcar um, dois e quatro. E, obviamente, eu vou ligar essas linhas, tá vendo? Que é onde eu iria passar a costura. Mas, pra gente não ter o trabalho de fazer essa marcação dando a volta todinha com a régua, nós vamos fazer um gabarito. Você vai fazer essa marcação no papel. Um, dois e quatro. E eu ainda vou acrescentar mais uma marcação, que é a que eu vou costurar o cós na calça. Pro acabamento ficar perfeito. Depois disso, eu vou fazer um piquezinho em cada uma dessas linhas. E, só pra deixar bem claro de onde saiu essas numerações que eu estou usando, o primeiro e o segundo espaço é para o elástico fino. E o espaço mais larguinho é para o elástico de dois centímetros. Depois disso, eu vou colocar esse gabarito em cima do cós. É só alinhar o cantinho do papel com o cantinho do cós e ir marcando nesses buraquinhos. Espera aí que ficou muito clarinho. Deixa eu escurecer mais pra você ver também. E aí, você vai fazer isso no seu cós todo. Tá legal? Vai dar a volta nele todinho, fazendo as suas marcações. Quando estiver pronto, você vai ligar todos esses tracinhos, tá? Fileira por fileira. Pode parecer que dá um pouquinho de trabalho, tá? Mas não dá. No final, o acabamento fica perfeito. Então, vale a pena esse esforcinho. Depois que o cós estiver com toda a marcação pronta, nós vamos fazer a costura. Eu vou começar a costura um pouco depois da abertura que a gente deixou, tá? Eu não vou costurar em cima, em cima da abertura. Eu deixei um espacinho. E aí, você vai passar a costura exatamente em cima da linha que a gente fez. Veja que no final, eu também não vou até em cima da costura. Eu paro antes, olha. Eu comecei um pouquinho depois e paro um pouquinho antes daquela minha costura da lateral. Eu vou fazer a costura em cima da linha vermelha nas próximas duas linhas, tá legal? E esse aqui é o resultado que você vai ter. Agora, a gente vai colocar o cós na nossa calça. Eu vou colocar essas costuras da lateral do cós pros lados, pra ficar nos lados da calça. E embora o nosso molde seja para cima, eu vou virar ele pra baixo. Olha, essa parte inteira fica virada pra baixo, porque é assim que vamos costurar. Você vai alinhar a lateral do cós com a lateral da calça e vai alfinetar. Depois, você vai alinhar a outra lateral e vai continuar alfinetando até que todo o cós esteja preso na calça. Por enquanto, o nosso cós está assim. Como a gente ainda não costurou, ele parece estar bem tortinho, tá? Mas depois que ele ficar costuradinho, vai ficar bem direitinho. Você vai passar essa costura em cima da última linha vermelha, do mesmo jeitinho que a gente fez nas outras. Só que a diferença é que quando chegar o espacinho aberto, você vai passar direto. Você não precisa mais deixar um espaço, tá? Na última linha, quando tiver colocando o cós com a calça, pode passar a costura em cima da direção da abertura. Agora, o nosso cós já está pronto para receber os elásticos. E nós vamos usar uma agulha de máquina com linha dupla, tá legal? Então, você vai pegar duas linhas, vai passar por dentro da agulha. Depois, vai usar a ponta da agulha para passar dentro do elástico, tá? Vai dar dois nozinhos para ficar bem presinho aí no seu elástico. E olha que legal, o nosso elástico está preso. E a gente vai usar esse lado sem ponta para passar o nosso elástico. Então, você vai lá naquela aberturazinha que a gente deixou. Guia a sua agulha até a parte de cima, até a abertura de cima. E aí, vai empurrando ela aos pouquinhos e colocando o elástico para dentro. Vai fazer isso até dar a volta todinha. E quando você estiver chegando lá no final, olha, a agulha vai aparecer. Você vai puxando a linha aos pouquinhos, sempre com cuidado para não arrebentar. E quando o elástico conseguir sair de dentro do cós, é só você costurar ele. Após fazer a mesma coisa com o segundo elástico fino, você já pode usar um alfinete para passar o elástico mais larguinho, tá? Vai colocar ele aí no espacinho maior que a gente fez. Da mesma forma, dando a volta na calça todinha. Quando ela sair do outro lado, novamente vai juntar os dois elásticos. E pronto! É só dar uma esticadinha no seu cós para que ele se ajeite, tá? Vai empurrando o elástico para o tecido se distribuir corretamente. E olha como o nosso cós ficou bem profissional, tá vendo? Todas as costuras ficaram direitinhas. Eu fiz o meu deixando dois elásticos em cima e um largo no meio. Mas você pode fazer com vários elásticos finos se quiser. Depois é só você completar essas costuras naquele espaço que a gente deixou aberto. Vamos aprender a fazer a barra da calça? Nós deixamos um espaço de 2,5 para a dobra. Então você vai marcar 2,5 na barrinha da calça, porque é nessa direção que a gente vai dobrar. Pegue um alfinetinho, dobre na marcação certinha que a gente fez, tá? Para essas costuras não ficarem tortas. E aí é só fazer isso dando uma volta na barra todinha, até que ela fique toda alfinetada. Com a barrinha dobrada, a gente vai precisar fazer a marcação da nossa costura. Nós vamos deixar 2 centímetros para poder passar o nosso elástico. Você poderia ir marcando 2 centímetros até dar a volta, fazer a linha e costurar em cima da linha. Mas eu vou te ensinar um segredinho. Você sabe para que servem essas linhas com numerações na sua máquina? É a distância da agulha, ou seja, do meio ali da sapatilha, do meio da costura, até cada tracinho, por exemplo. O primeiro tracinho nós temos o número 10, que significa 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. E se você posiciona o tecido bem nessa linha, significa que da agulha até essa linha, nós temos 1 centímetro. Da agulha até o 15, temos 15 milímetros, ou seja, 1 centímetro e meio. E da agulha até o 20, temos 20 milímetros, ou seja, 2 centímetros. Então, se a gente quer fazer uma costura de 2 centímetros, em vez de você marcar toda a sua bainha com 2 centímetros, é só você colocar o canto do tecido nesse traço. Isso pode parecer um pouquinho difícil, mas tente fazer dessa forma. Isso vai melhorar a sua coordenação motora, além de fazer você ganhar bastante tempo. Note que eu não vou terminar a costura lá no final, tá? Eu preciso deixar um espaço para o elástico entrar daqui a pouco. Você já pode tirar, coloco o alfinete na ponta do elástico, estou usando o elástico de 2 centímetros, vou colocar ele dentro daquele espacinho, dar a volta nele todinho, quando o elástico sair pelo outro lado, vou juntar as duas pontas do elástico, colocar o elástico para dentro novamente, e pronto! Nossa barrinha tá feita, agora é só eu completar esse pedacinho. Muito legal, né? Na próxima aula, você vai aprender a fazer uma calça pijama infantil sem costuras nas laterais. Então, se inscreva no canal para não perder essas aulas. Foi muito bom acompanhar você até aqui. Até mais!